Música Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo de My Summer Car pra vocês E galera, primeiramente tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus Hoje é sexta-feira, final de semana chegando pra todo mundo descansar Desejo já a vocês aí um ótimo final de semana a todos, que todo mundo possa ter um final de semana abençoado Possa estar descansando, estar junto com a família, e é nóis E aí galera, qual que é a parada do vídeo hoje? É essa Saveiro galera Não é a Saveiro né, é o Satsuma em forma de picape, mas nós já desde o começo que apresentamos ela aí Tanto no canal antigo, como nesse canal aqui, adotamos o nome como Saveiro Tá aqui socadona no chão, eu não consegui, não consegui não, eu tenho que levar lá pro fletário Pra ele tirar pra mim esse, o whole cage, é o Santo Antônio né E essa outra paradinha aqui ó, é uma placa que eu uso no Satsuma Quando eu coloco o whole cage, eu tiro o banco traseiro Tem que tirar o banco traseiro né Aí eu coloco essa placa aqui pra que as coisas que estejam no porta-mala Não fiquem andando lá pra frente E se você quiser tá baixando essa Saveiro pra você tá jogando aí no seu My Summer Car Já lembrando vocês que tem que tá na última versão do jogo Eu vou deixar o link do canal aí, do parceirinho que atualizou esse mod aqui Não é novo, mas não estava funcionando na última versão O nome do canal dele é P.U. Black White Beleza? Foi ele quem atualizou a Hornet E foi ele quem atualizou agora o modzinho da Saveiro Beleza? Então se você quiser tá baixando, passa lá no canal dele Vai lá no último vídeo, baixa o mod Se puder, se inscreva no canal dele também Pra dar aquela moral pro cara, beleza? E se você também puder deixar um comentário lá Hashtag vim pelo Ronaldinho DH Ou deixar lá Ronaldinho DH Tá valendo Beleza? Vamos fazer aqui um rolezinho já com a nossa Saveiro Entramos aqui em posição de ataque né Estamos aqui em modo motorista Vamos desligar esse rádio Ué O que você passa? Ah sim Ligar o carro engatado não vale né galera Desculpa aí Agora não pega Cara Tô nervoso aqui já com esse carro não pega Agora pegou Tava afogado o carro Vou dar uma aquecidinha aqui Desliguei aqui o afogador Chegou ali já o busão da cometa Vamos colocar o cinto de segurança E vamos ver qual que é dessa Saveira aqui Sai na manha Vamos ver como é Como é que tá o carro Doidão do carro amarelo Saiu daí Não sei pra onde ele foi Ah Já sei O ônibus matou ele Vamos aqui fazer um peãozinho aqui com a nossa Saveirinha Tá socada no chão Ela dá mais estabilidade E a galera vive me perguntando Ronaldinho Como que você Caramba Desculpa aí galera Eu ter cortado Levei um susto ali Com a lamparina ali A galera Perguntando Ronaldinho Como que você usa o MSC Loader Galera No canal do Chrome Games Tá aí na descrição Aí ele fez um tutorialzinho Mostrando certinho Como que usa Como que você instala o mod Dá uma passada lá Beleza E também O mod Como que eu subi o tanque De combustível pra cima É o mod Low Ride Beleza Vou tá deixando aí também Na descrição aí Pra vocês estarem baixando Vou pegar a pista aqui Do lado ao contrário Do contrário Que a gente tá acostumado Que eu digo Vamos dar aqui um top speed Aqui na nossa saveira O Nito tá desligado Tem terceirinho O carro já tá O ponteiro tá colado Cortou o giro Vamos ligar o Nito agora Pra ver Eita Rapaz Olha a velocidade Disso Cara Deixa eu dar uma segurada Aqui no freio Cara Que medo De bater Essa saveira Galera Eu tô um pouco quieto aqui Porque eu tô concentrado Aqui Se não vai dar uma merda Isso aqui Quanto mais você corre Mais Sensível Fica a direção Olha a velocidade Que isso pega Galera Não sei se é porque Foi uma redução De 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 lataria Tá ligado Que o mais Summer Car Tem disso Você está ligado Que quando vocês Colocam o peso No carro Ele Abaixa Conforme o peso Que você colocou Não sei se isso Influencia No desempenho Do veículo Na questão De velocidade Na pista Aqui é complicado A gente Andar Assim Vamos dizer A vontade Por causa Do Dos carros E se for lá No aeroporto É muito curto Não dá pra você Esticar totalmente A velocidade Do carro Chegando na curva Já vai segurando O freio Se não Vai parar Lá na árvore Como se tivesse Um comandinho Ali Satsuma Está com Satsuma Nossa Averinha Está com Seis marchas Só faltou Pista Porque eu não Consegui nem Esticar Quinta marcha Vai vendo Como que anda Essa saveira Meu Deus Vai ligar O NITO Na reta Mano Do céu Dá até medo Do carro Voar E tiozão É nóis Aqui é a curva Da morte Essa curvinha Aqui Você está ligado Como é Que é Entrou Demais Com muita Velocidade Vai parar No canteiro Houve um acidente Aqui Você viu Um carro Ali Vai lá Para a esquerda Vou parar Aqui Vou dar Entradinha Aqui Eita O carro Até morreu Tirei um pouquinho O pé Da embreagem Estou lendo Retrovisor Aqui Não tem Ninguém Olha Cara Não tem Ninguém É uma Preuba Por pouco Na esticadinha Aqui No aeroporto Só para a gente Ver O poder De fogo Dessa Saveiro Rapaz Já entra No meio No meio No meio Do mata Já Vamos ver Aqui Qual é Que é Será Que a gente Consegue Dar Um Borrachão Vai Vendo Só Aquecendo Vamos Vai Então Eita Fui Nossa Estou Estou O motor Do carro Haha Moleque Que merda Que eu fiz Cara Puxa Vida Olha Aqui Onde tem Peça No motor Ai Rapaz Que preju Que eu dei Vou abrir Aqui O capô Acho Que rachou O motor O carro Desbelou Galera Meu Deus Ainda bem Que o carro É meu Ai Já Preciso Se fosse Um carro De emprestado Estava Lascado Fechar Aqui Vou abrir De novo Ah Não vou abrir Mais também Só de raiva Só sei Que Deu ruim Rapaz Bom galera Eu queria fazer Um top speed Aqui Mas não Deu muito Certo Fiquei ali Derrapando O carro Ali Na Na largada E Acho Que ali Já Consumiu Um pouco Do motor Ai Quando Chegou Aqui Quando Eu fui Trocar A marcha O carro Gasguelou Falou Fudeu O motor Beleza Então galera Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esqueça Se você For lá No canal Do parceiro Pegar o mod Se você Puder Se inscreva No canal Você Que está Assistindo Esse vídeo Não é inscrito Se inscreva No canal Ativa O sininho Para você Não perder As notificações Dos vídeos Beleza O seu comentário É muito importante Sempre peço Pessoal Deixe o like Deixe o comentário Porque o youtube Vai detectar Que você é um inscrito Ativo No canal Então quando eu Trouxer outro vídeo Ele vai te notificar E você que já é inscrito Deixe aquele like Para fortalecer o canal Deixe um comentário Que eu fico muito feliz Beleza galera Então mais uma vez Um ótimo final de semana Para vocês Hoje já é sexta-feira Espero que tudo corra bem Com vocês E comigo também Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo E falou Tchau 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 I don't know what you heard about me What else you can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a